Os olhos de Deus que vêem tudo. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar a continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. E quero dizer aqui pra você que esses estudos ficam gravados nas plataformas digitais da nossa igreja, canal do YouTube, do Spotify. Você pode acessar também através do Amazon. E tudo isso pra que você esteja em constante aprendizado da Palavra de Deus. Esses estudos é pra auxiliar você a entender a Palavra de Deus. E também nós aqui dizemos pra você aprender a ler a Bíblia diariamente e sempre, lê-la sempre, porque ela é alimento pras nossas vidas. E como lê-la sem entendê-la, não é verdade? Então, esses estudos estão gravados, deixados ali pra você como auxílio, pra que você aprenda mais da Palavra de Deus. E também você vai encontrar ali no corpo dos estudos, horários da escola dominical, dos estudos bíblicos que acontecem durante a semana em nossa igreja, dos cultos, das reuniões. Mas, pra que você esteja sempre em comunhão e em constante aprendizado. Tudo isso pra auxiliar você a se aproximar cada vez mais do Senhor. Querido, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 139. É um Salmo comprido. Nós vamos lê-lo alguns versículos aqui. Vamos começar a partir do versículo primeiro, que diz o seguinte. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Ou para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a tua luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados por mim, para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Vamos parar por aqui no versículo 18, querido. Depois você pode dar continuidade até o versículo 24. Este salmo é conhecido como a coroa de todos os salmos. Sem dúvida, é uma exposição sublime da consciência pessoal de um homem ao conhecimento universal e à presença de Deus. É mais conhecido pelos versículos 6 a 11, que revelam a impossibilidade de escatar de Deus. Dos versículos 1 até o versículo 6, nós vamos ver o salmista falando sobre a onisciência de Deus. E os verbos aqui são um retrato perfeito de conhecimento de Deus da humanidade. É o Deus que sonda, é o Deus que conhece, é o Deus que sabe, é o Deus que percebe tudo, absolutamente tudo sobre nós. O conhecimento divino se estende aos nossos pensamentos, às nossas ações, às nossas palavras. Primeiro, Deus percebe nossos pensamentos lá de longe. No versículo 2, vai dizer isso. Diz assim, no versículo 2. Segundo, querido, Deus percebe todos os nossos caminhos, incluindo as atividades do dia a dia e o descanso à noite. Versículos 2 e 3 vão dizer isso. No versículo 2, nós acabamos de ler e no terceiro diz que sabes muito bem quando trabalho e quando me descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E em terceiro, Deus conhece as nossas palavras antes mesmo que elas sejam proferidas por nossa língua. No versículo 4, vai dizer, antes que a palavra me chegue à língua tua, conheces inteiramente, Senhor. E no versículo 5, o salmista começa a antecipar o conhecimento que Deus tem dele à constante presença divina. Atribui esse conhecimento que Deus tem dele à constante presença divina, tanto por trás e pela frente. O salmista se imagina como uma cidade sitiada. Mas essa presença abrangente de Deus o enche de admiração, não de medo. E ele rompe em louvor ao conhecimento impressionante e inatingível de Deus. Querido, este salmo também vai falar sobre a onipresença de Deus. Começa com uma pergunta, para onde poderia eu escapar do teu espírito? O versículo 7 vai dizer isso. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É importante observar, no entanto, que essa pergunta não expressa o desejo do salmista de escapar de Deus. Não, mas expressa o feliz espanto que é de que a fuga é impossível. De que a mão de Deus está em toda parte para guiá-lo e sustê-lo em todo o tempo. No versículo 10 vai dizer o seguinte. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, mesmo na extremidade, a mão do Senhor guia e sustenta. Para enfatizar a impossibilidade de escapar de Deus, o salmista menciona três possíveis rotas de fuga ou esconderijos. E declara que até mesmo lá Deus está presente. Portanto, se ele subir aos céus, ou descer à sepultura, ou que é o Sheol, a morada dos mortos, Deus lá está. Se ele subir com as asas da alvorada, uma bela figura de linguagem para viajar na velocidade da luz e chegar à extremidade do mar, mesmo assim, ali ele também encontrará Deus. Nenhuma distância do extremo leste ao extremo oeste pode separá-lo de Deus. Em seguida, o salmista tenta se esconder de Deus nas trevas e descobrirá que os olhos divinos do Senhor penetram através da escuridão. Pois para Deus, as trevas são luz. Para Deus, querido, as trevas são luz. Não há como fugir dos olhos de Deus que permanece para sempre e vê tudo. O bom disso, querido, é que Deus está tão comprometido em amor a permanecer sempre conosco que não permitirá que nem a morte nos separe dEle. estaremos para sempre com Ele. Então, desfrute deste olhar de amor do Senhor que tem olhos que veem tudo, mesmo a escuridão do seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.